Agora, vamos modelar este vestido lindo para gestante com amarração. Você não é gestante, quer fazer? Faça nas suas medidas, eu vou fazer na medida da minha cunhada que está grávida, então vai ser para ela, mas se você quer, achou lindo, quer fazer para você, arrasa e vem pegar todas as dicas que a gente precisa. O que acontece? Aquele gostei, aquela inscrição, se vem só por causa do especial, lembre-se, nós temos uma playlist especial linda e maravilhosa, todo especial não tem molde de PDF, mas tem modelagem e costura, e tudo é separadinho. Então, este vídeo é só da modelagem, depois vai ter vídeo só da costura. E olha, vocês vão amar, porque a gente está fazendo com carinho. Gostam de não ficar comigo, tirando a medida de Paola, daqui a pouco eu volto. Agora eu vou tirar as medidas da minha cunhada, essa irmã mais nova de Fabiano, que vai ter a cara dela, eu não acredito nisso, mentira, eu vi quando nasceu, por isso que o neném não vai nascer a cara de Paola, porque já nasceu a Maitê. Vou tirar as medidas dela, mas vamos fazer todo o nosso especial grávidas para a Paola, aí você vai ver a Paola vestida, toda linda e maravilhosa. Então vamos lá, eu estou preocupada com isso, está pegando o som, tá, gente? Vira aqui de costas, Paola. Olha, chego aqui, igual eu falo, de um ossinho a outro, porque você precisa ter a medida dela, teoricamente, magra, e depois dela a barriguda, tá? Aí aqui, ó, de um ossinho a outro para tirar as costas. Aí vem. Vou pegar todas as alturas. Pergunta onde você quer o decote, a altura do seu busto, a altura onde que vai ficar aqui, a barriga, ajuda bastante. Passa por cima de todo mundo aqui, para você fazer o comprimento, tá, de vestido, porque a barriga vai dar volume. Depois, a gente vai pegar... Vai. Medir o busto, porque cresce, né, gente? Depois, medir a cintura na barriga, porque eu também tenho que saber como é que o volume está, e aquela maravilhosidade. O bumbu também, que, gente, cresce, tá? O bumbu cresce, ganha um ar, assim, mais fofojudo. Ai, agora de lado, pô. Aqui, ó. Tá de ladinho, amor? Aí, se tiver manga de um ossinho aqui, você vai pegar a manga, o punho, bonitinho. Aí vai vir aqui, ó. Fica desse jeito, só que aí você vai tirar o braço da frente. Isso, obrigado, Paola. Aqui é onde que seria a cintura dela, a altura do quadril, a altura onde que ela está o joelho, o comprimento, para se ela quiser calça, saia, tudo direitinho. Como a gente tem barriga, a gente perde a altura da cintura. Aí, Paola vai virar de costas. Depois, eu vou vir aqui e vou medir aonde é a cintura dela, que vai ser essa a parte que eu preciso para a gente fazer. O último, antes dela sentar ali para a gente tirar o gancho, é que se tiver recorte, de uma mila ao outro, para a gente tirar o entre-seio. Agora, Paola, dá uma sentadinha. Isso. Não, agora você tem que tirar de costas para a parede mesmo. Isso, assim. Paola vai ficar ereta, pessoa que faz pilates, é outro naipe. Aí, gente, você vai pegar aqui na onde que é a cintura dela e vai até o final da cadeira. Você vai vir aqui e vai vir aonde que ela tem a altura do gancho. Normalmente, a grávida vai engordando, especialmente a parte da barriga do peito e o quadril. Então, a altura do quadril também é modificada. Então, você fica com o olho. Aonde chegou aqui, você marca e usa. Pode levantar, pô. Aí, deixa eu redar aqui. Pode ir para o cantinho para a gente dar a despedida. Então, essa é a minha cunhada maravilhosa que está aqui nos ajudando hoje a tirar a medida. Então, é isso. Eu agradeço a Paola. Depois vocês vão ver ela vestindo todos os nossos looks maravilhosos e aproveitar a gravidez dela com os looks bonitos. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam com a modelagem. Beijo e até o próximo vídeo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no YouTube da Minha Mãe Costura, que são os níveis de membro. Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque, gente, benefício igual a gente tem, você não encontra em qualquer lugar. São três níveis. Aqui no Animatronic, está dividido em cores para ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer. Um dos benefícios é molde em PDF, mas olha qual que é o nível que está dando de benefício molde em PDF. A gente tem curso de modelagem avançada. Olha qual que é o nível que dá para você fazer parte do nível que você quer com todos aqueles benefícios que você está esperando. Outro benefício que a gente tem também, e eles são para todos os níveis, é um grupo de Telegram, de que eu entro lá para tirar suas dúvidas. Legal, né? Por isso que eu falo com você. Dá uma pausa aqui, lê qual que é a cor que você quer e vem fazer parte. Aí você fala assim, mas como é que eu faço para me tornar membro? Passa cardzinho na tela. Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, tem Seja Membro. Só que às vezes você esquece também, aí eu falo com você no box de informação, não mostra mais, tem um linkzinho lá para se tornar membro. Então está bem fácil. A gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de Se Tornar Membro. Lembrando que nessa página, para se tornar membro, vai ter um videozinho meu e do Fabiano te explicando como é que você acessa todos os benefícios. E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF, como entra no grupo de Telegram, mas eu preciso que você assista até o final. Bem fácil, né? Assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar para outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Agora vamos colocar em prática todas as medidas da Paola. Estou trabalhando com a medida da Paola reduzida 10%. Então aqui tem todas as medidas. Em azul são as medidas dela, original, e em vermelho são as que a gente acabou reduzindo para 10%. Lembrando sempre que você tem que escolher a malha, se for fazer de malha, e ver qual é a porcentagem dela e fazer a redução. Aqui eu estou trabalhando, está reduzindo 10%. Então vamos fazer aqui a base do vestido, para depois a gente ir modificando. Então costas dela aqui eu tenho que trabalhar com ele reduzido. Então as costas dela aqui reduzida é 16. Eu tenho que lembrar que não estou fazendo para mim, gente, porque senão eu vou sem querer lembrar das minhas medidas e vou colocar aqui. Então vamos lá, 16. Aí a gente vai colocar ele mais 5, né? Porque é metade das costas mais 5. Então dá 16 mais 5, 21. Eu faço a linha. Agora vamos trabalhar com as alturas, né? A altura da cintura, ou seria das costas dela, é 36. A gente colocou mais 2, 38. Então, vou colocar aqui 38. Depois a gente vai fazer a altura do cadril e o comprimento do vestido. O vestido não está aqui, mas o comprimento do vestido é 100. Aí vem aqui fazer o 100 primeiro. E o 100 primeiro aqui, ó. Espera aí que eu vou voltar aqui. O que ele saiu da tela? Pronto. E a altura do quadril aqui que está reduzido para 19. Então 19 aqui e 19 aqui. Vamos passar as linhas. Então aqui 1 quarto do quadril e 1 quarto do quadril. Vamos ver quanto quadril dela está? 22,5 aqui. 22,5 aqui. Aí a cintura. 17. E o busto, voltando para cá, o busto aqui dela está 20. Então vem aqui. Então, essa parte de baixo fica assim. Fabiano, coloca as costas junto com a frente aqui para mim, fazendo favor. Porque aí para vocês entenderem que a saia é... O vestido, ele não tem muito evazê. Mas ele é largo. Mas é largo por quê? Por causa das medidas da grávida. Então, se você pode olhar depois para o meu, vou colocar para mim. Aí, isso, ó. Está vendo, ó? O vestido, ele é reto. A gente vai colocar um pouco de folga nele, de vestibilidade, para quase um evazê mesmo, por causa que essa amarração faz a sensação que ele está maior. E, às vezes, pode enganar o olho, tá? Então a gente vai colocar aqui um evazê de 4 centímetros. Então aqui a gente coloca 4. Aqui, olha, eu vou colocar 3 centímetros. Mesmo ela estando grávida, mesmo sendo as medidas dela de grávida, a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar um pouco mais de folga porque a barriga cresce. Aquela barriga do vídeo já não é a barriga de hoje. Então a gente tem que ir. E 2 centímetros aqui, ó. Então eu venho. Ah, deixa eu colocar aqui os mesmos 4 ali do quadril. Né? Porque se a gente for fazer reto assim, ó. Você pode fazer desse jeito. Tá? Você tem essa opção de fazer ele todo igual se fosse um tubinho, só que com mais folga. Ou vindo aqui direto lá no 4. Só que quando ele vem lá direto, o que acontece? Ele fica do mesmo jeito do quadril. Às vezes você quer um quadril mais larguinho. Então você pode vir e fazer ele aqui mais largo pra ficar tudo larguinho. Aí, tá nesse jeito. O que que a gente vai acontecer? A manga, gente, é uma manga japonesa. Então eu vou vir aqui pegar meu papel e a gente vai colocar uma manga japonesa. Deixa eu pegar aqui minha réguinha e cortar. Ela não é grande, tá? Ela é pequena. Às vezes a pessoa acha que é enorme, né? Não. Vou pegar e colocar em um. Por isso que eu começo de baixo pra cima que eu acho mais prático. Agora, ó. Coloco aqui. Desse jeito aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? E olha, eu vou usar esse aqui como a frente, tá? Mas a gente depois vai com papel pra colocar as costas aqui porque eu preciso da frente aberta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abaixar três centímetros que é pra nossa nossa queda de ombro. Agora o decote é a metade das costas dividido por três. Então, aqui, a metade das costas é dezesseis. Então, vamos lá. Dezesseis dividido por três dá cinco e meio. Aí, eu venho com cinco e meio aqui. Venho com dois e cinco e meio aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a linha. Vem aqui. Fiz a linha aqui. Aí, agora a gente vai fazer as entradas. vou vir aqui. Vou aumentar quatro centímetros aqui, tá? E a gente vai descer aqui três centímetros. Isso é pra frente. Pra as costas aqui é os mesmos três. Então, a gente vai fazer o desenho das costas e depois o desenho da frente. Ó. Esse aqui é o das costas. e esse aqui é o da frente. Que a gente tem com ele desenhado. Deixa eu tirar essa parte aqui. Aí, quanto que a gente marca de manguinha? Normalmente, quinze, tá? Vinte centímetros. Isso vai depender do tanto que você quer. Essa manguinha não é tão caída. Então, ela vem aqui, ó. Pra quinze centímetros. quinze centímetros daqui até aqui. Aí, eu falo pra vocês sempre. Vocês escolhem fazer ela inclinada ou ela reta. No caso dela, ela é inclinadinha aqui, ó. A gente vem, dá uma puxadinha aqui. E vai fazer o quê? A gente vai marcar qual que é o tamanho do punho. O punho ali é mais ou menos trinta e seis centímetros. Trinta e seis centímetros a metade é dezoito. Então, a gente vem aqui, olha. Dezoito. Aí, se eu puxar aqui que eu vou precisar dele marcando os dois aqui e refazendo ele aqui, ó. Refiz aqui, ó. Fiz os dois subindo. Aqui, dezoito desse ponto a esse ponto aqui. E aí, a gente vai fazer o quê, ó? A mão livre mesmo, você vem. E faz ele aqui, ó. Pra poder a gente ter essa curvinha. Aí, eu coloquei papel demais, nem precisou, olha. Um pouquinho demais. E a gente tem a parte que a gente precisa. A frente eu preciso dela inteira pra fazer aquele drapeado. Mas as costas pra ele já tá prontas. Vou pegar papel. Vou colocar aqui. Vou ajeitando pra gente começar a fazer modificação. Enquanto isso, você vai fazer? Você vai ouvir aí um recadinho meu. Oi, gente. Muitas pessoas têm me perguntado quais são as outras formas que podem apoiar aqui o canal, além do Seja Membro. Eu vou explicar pra vocês todas as formas que você pode apoiar. Uma delas é o Valeu Demais, que você pode fazer isso num vídeo gravado. E também o Super Chat nos vídeos ao vivo. Vem comigo, porque toda ajuda é importante. Então, pessoal, agora é comigo, hein? Eu vou mostrar pra vocês como apoiar o canal no vídeo gravado, tá? Lembrando que esse apoio ele vai transformar em câmera, manutenção de equipamento, compra de papel, tecido, e suma aqui pro canal pra sempre estar entregando pra vocês uma qualidade, um vídeo melhor. Então, no vídeo gravado, você vai encontrar aqui o Valeu. Se não aparecer o Valeu pra você aqui, nessa tela, vem nesses três pontinhos, clica que ele vai aparecer lá, tá? Na hora que você clicar no Valeu, no vídeo gravado, vai aparecer essa opção aqui. Você pode escrever que não valeu uma mensagem. Aí aqui o valor, você pode aumentar. Lembrando, qualquer valor já ajuda demais o canal, beleza? Essa é a forma de ajudar no vídeo gravado. Agora eu vou mostrar pra vocês como ajudar na live, no ao vivo, tá? Agora no ao vivo, vai ser no Super Chat, lá na mensagem. Na hora que você faz alguma pergunta, vai ter a opção aqui embaixo, você vai clicar nela e vai aparecer pra você aqui o Super Chiques. É, não sei se pronunciei direito, tá? E o Super Chat. Na hora que você clicar aqui no primeiro, vai te dar a opção de você mandar essas figurinhas nos valores que estão aqui disponíveis. Você pode escolher qual você deseja e mandar pra gente. Voltando lá no Super Chat, na hora que você clicar de novo aqui, pra mostrar o apoio pro canal, tem o Super Chat. Você vai clicar no Super Chat, vai abrir pra você e aqui você também pode fazer sua contribuição. A sua mensagem, ela vai ficar destacada aqui, tá? Aí, aqui embaixo, você pode mudar o valor da forma que você deseja. Qualquer valor ajuda demais o canal. Então, essas são as outras formas de estar ajudando o canal, de apoiar o canal. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado. Viu que recado importante? Sempre peça atenção nos nossos recados aqui. Não pule nada do vídeo. Então, tá aqui, eu vou passar a carretilha aqui, nessa linha, nessa parte aqui, e na lateral, igualmente, até lá embaixo, pra gente tirar as costas. Então, vem aqui, tiro, só tirar isso aqui. Então, a gente tem as costas e sabe que é dobra do tecido. costas uma vez. O acabamento daqui, tá, gente? É viés. Edilane, eu não quero fazer de malha, eu quero fazer de tecido plano. Dá? Cuidado com tecido plano. Não é qualquer tecido plano que dá. Por exemplo, eu não coloquei sugestão de tecido plano, porque, na teoria, a malha é melhor até por causa da barriga e tudo. Mas, se for tecido plano, o Duna é um bom tecido, tá? Porque ele é molinho. Quem olha assim rápido, não conhece tecido, acha que ele é malha. tá? Então, a gente tem aqui costas. Vou pegar a tesoura. Corto aqui. E limpo aqui, ó. Essa parte aqui que eu vou guardar. Então, essa aqui a gente já fez. Agora, vamos fazer da frente. Vou passar a carretilha aqui, ó. Onde que é frente, porque eu preciso dela inteira e aberta do outro lado. Então, eu passo aqui de novo. Passo aqui na cintura que eu vou precisar. E passo na lateral novamente. Vou virar aqui. Agora, deixa eu escurecer a parte que eu preciso. Que é a parte da frente. E aí, que eu preciso. então a gente está aqui com essa parte vou limpar ele todo porque eu preciso dele limpinho deixa eu organizar aqui para a gente trabalhar aqui com ele deixa eu tirar tudo que não é frente daqui tudo que é sobre essa lente também e aí e aí Depois de milhares de anos, eu consegui. Deixa eu passar um aqui para ele não virar. Vou passar aqui para ele não virar. Pronto. Então, nós temos aqui. Como a gente está falando de grávida, a cintura dela seria aqui e a barriga está praticamente no meio. A gente não quer isso. Então, a gente vem aqui, pega essa parte, nessas duas linhas. Olha, aqui está dando 17. Qual que é a metade de 17? 8,5? Então, a gente vai pegar 8,5 aqui e vai marcar, tá? Metade, metade aqui que eu preciso. Aí eu alinho. E alinho aqui, ó. Aí você fala assim, por que você está fazendo isso? Porque você tem duas coisas para você fazer. Se você for fazer para você e não está grávida, faça na cintura. Se você está grávida, ache o meio aqui, igual a gente está fazendo o meio aqui, olha. E fiz a linha toda. Você vai gastar o meio, Dirlane? Senão, a gente vai achar o meio e vai descer aqui 2 centímetros dele, tá? Então, eu vou descer 2 centímetros. Eu fiz a linha porque eu preciso, né, de marcação. Senão, se não marcar aqui, fica difícil. Então, aqui, como está fazendo malha, é claro que vai esticar. Mas se for tecido plano, é a mesma coisa. Aí eu venho aqui, estou com essa parte. Deixa eu marcar meu meio, porque eu vou precisar dele. Marcadinho aqui. E a gente vai vir, já que a gente vai tirar ele daqui, ó. Vou vir abrindo aqui. Mais ou menos na metade, tá? E vou vir aqui fazendo a mesma coisa, ó. Vou abrir aqui e vou abrir um outro aqui, ó. Bem aleatório mesmo. Mas não chegando no meio. Aí eu vou virar aqui. Porque eu preciso cortar o contrário agora. Eu preciso abrir aqui, ó. Se você não é grávida, faça na cintura. Aí eu venho. Se é a grávida, né, isso aqui vai subindo, vai virando uma cintura em pele. Abro aqui. Abro aqui. E abro aqui. Abri. Então, a gente está com ele aqui. Vou vir pegar meu papel. Vou achar o meio dele. E vou achar o meio dele. Passa a régua aqui no meio. Porque eu preciso de marcação. A gente não tem uma cintura, ou pelo menos aonde vai fazer. Então, eu tenho que ter essa marcação aqui, ó. Aí eu coloco ele no lugar. Aí vocês lembram onde vai colocar? Vai colocar aqui no meio, ó. Tirei daqui. Então, aqui é meu meio. Aqui é minha referência. Aí nessa minha referência aqui, ó. Vou virar pra você. Nessa minha referência, eu vou abrir três pra um lado e três pro outro. Então, minha referência aqui. Agora tá precisando daquela régua de bainha, porque ela é pequenininha. Daria mais certo. Três aqui. E aí, ó. Ih, meu filho, não me enche saco não, hein? Três aqui. E três aqui, ó. Tá? Três e três. Agora eu vou pegar. Aí vem. Colo um aqui. Aí agora que eu segurei aqui, ó. Venho e abro outro aqui. Então, eles estão em igual. Três e três. Aí essa parte aqui, a gente vai abrir quatro centímetros e vai abrir quatro nos outros ali. Então, eu venho. Quatro centímetros aqui. Ó, seguro ali pra ele não mexer, né? Quatro aqui. Aí. Vou fazendo aqui. Com esses aqui, ó. A mesma coisa. Deixa eu cortar, né? Senão ele não mexe. Então, vamos lá, ó. Mais uns quatro. Ó, sem querer, foi quatro aqui, hein? Quatro aqui, tá? Segura ele aqui. E... Aqui, quatro também. Quatro vem pra cá. Escrever quatro. Aí a pessoa vê o que eu tô fazendo, ó. Aí ajeito ali, né? Porque minha roupa, senão ela fica torta. Isso. Quatro. Aí pronto aqui. Vocês estão vendo que eu tenho este meio aqui, ó. Porque eu preciso dele pra na hora de dobrar ele funcionar. E aonde que a gente vai fazer, ó? Esta parte aqui a gente vai costurar até este meio. E esta parte até este meio aqui. O resto vai virar a parte que a gente precisa, que é do laço. Vou colocar um pedacinho ali, que é o único pedacinho que eu preciso. E ele fica bonitinho aqui. Então, eu tenho este meio aqui e este meio aqui. Então, esta parte é a única parte que ele vai ficar bacana. Só que vocês lembram que eu fiz o meio? Só que, na verdade, quando eu for juntar, o meio muda, né? Porque aqui, ó, a gente tem, né? 8, 9, 10, 11, 12. E aqui só tem 7. Aí você fala, ó, mas aí tinha que abrir igual. A gente não vai dar muita folga pra cá. A gente tá dando folga pra cá. Quer dar mais uma folga aqui pra ele ficar igual e ficar simétrico? Simétrico pra achar o meio, você pode. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tirar. Depois eu acerto. Eu gosto de fazer isso no papel. Porque a gente dá uma acertadinha, né? Ó. Pronto. Era isso que eu queria fazer. Ajeitar. Aí na hora da gente juntar... Deixa eu pegar e colocar aqui, ó. Pra me dar trabalho. Se eu não quiser. Ó. Aqui. Aqui. Então pronto. Aí eu venho aqui junto. Nessa parte. A gente tem que fazer acerto, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ó, precisa fazer acerto no molde, não. Dependendo do molde, ó, ó. Ele tem que bater certinho o jeito que tá. Deixa eu colocar aqui pra ele não sair. Então é essa parte que tem que tá certinho. Aí, olha. Na hora que eu vou fazer, pra fazer o laço e costurar, olha onde que a gente modificou o centro. Modificou. Aí, o que que acontece? Já tô com ele dobrado aqui e vou vir marcar quanto que eu quero que o meu laço tenha. No meu caso, eu quero que ele tenha 6 centímetros. Então eu marco 6 centímetros aqui, ó. Com ele dobrado. E venho reduzindo aqui. Você pode colocar, fazer desse jeito e depois vir colocando o resto do laço. Mais ou menos uns 50 centímetros. Você faz isso aqui e depois a gente vem com a auto-colocação do laço. Ou faz o laço todo inteiro. Aí você vai depender do tanto de tecido que você tem. Né? Porque a gente vai fazer com o tecido aberto, ó. Vem aqui. Até o meio aqui. A gente vai costurar ele, ó. Vai ficar assim. Aí tem essa parte. Vou tirar isso aqui que ela fica torta. Aí a gente ajusta. Aí, olha. Tá vendo onde que o meio fica agora? O meio ele fica aqui. E daqui, se você quiser continuar colocando, mais 50 centímetros, tá? Daqui pra cá, seguindo reto. Você pode. Isso vai depender muito do quanto você tem de malha pra lateral. Deixa eu limpar aqui. Aí. Faça a limpeza. Tem outra forma de fazer? Então. Não, não tem, não. É só essa aqui. Aí ela fica toda torta. Aí, se você quiser colocar, igual eu falei, mais 50 centímetros, vou colocar aqui, ó. Acho que a minha folha não vai dar 50 não, mas eu vou deixar. Aí vocês vão ver lá no tecido se vai valer a pena a gente colocar tudo inteiro. Ou ser mais fácil deixar assim e depois colocar o laço pra ir. Porque depende muito da malha, da largura dela. Tem malhas com larguras boas e tem malhas com larguras ruins. Quando eu falo ruim, é curta mesmo, tá? Eu dobro aqui. Deixa eu marcar o 6. Se eu quero do laço. O laço. Aí você faz uma ação. Igual tá ali. Aí você coloca aqui, ó. Aí você tem que pensar. Eu prefiro fazer e depois costurar. Porque, ó. Se ele ficar muito grande. Deixa eu dar um jeito aqui. Porque não vai aparecer tudo na tela, né? Ó. Aí tem que ver se lá no seu tecido vai dar pra você fazer isso aqui, ó. Essa linguona aqui de marcação. Senão, você prefere fazer isso aqui. E fazer uma outra parte dessa pra colocar do outro lado pra gente amarrar, né? Porque a gente vai colocar um outro neste lado aqui da cintura na hora que costurar pra ele ficar. Eu vou deixar ele aqui porque a gente vai ver amanhã na costura como é que ele vai ficar. Então, aqui, ó. Uma vez. Tá? Você pode... Pode não. Esse aqui vai ser o principal, ó. O nosso fio do tecido vai ser esse com aquela ali parte torta. Então, ele fica assim. E... Vem cá, filha. Antes você rasga ali. E essa outra parte aqui assim, ó. Não é bonito? Ai, gente. Eu gosto desse negócio, viu? Aí, se não der, eu tiro isso aqui e depois a gente acopla. Olha que maravilhoso. E tem a parte das costas. Lembrando que acabamento de viés só no decote. Bainha. E bainha lá embaixo na galoneira que você vai fazer de malha. Bacana, né? Fazer coisa diferente. Coisas que você pode fazer tanto pra grávida, quanto pra tentante, quanto pra pessoa comum. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na costura. Não esquece nosso especial. Tem uma playlist maravilhosa. Sábado e domingo de março. Aí, nós estamos com um especial lindo. Então, assiste. Se passou março, vai na playlist especiais e vai assistir além desse outro que a gente já tem. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.